Boa tarde, pessoal. Bom dia e boa noite. Então, é uma dica que eu quero dar, apesar do título, eu não gosto muito de falar esse título, né? Eu não gosto de pejorar as pessoas. Mas é o título que diz que é assim, em casa de pobre. Mas casa de pobre em bom sentido, tá, gente? Porque na minha casa também, eu faço muito isso que eu vou citar aqui, ok? É uma coisa engraçada e que é uma coisa, uma dica muito legal. Eu gosto. Prestem bem atenção. Eu achei muito legal porque os internautas, eles são muito legais, eles são muito inteligentes. Quem fez isso daqui? Eu deixo meus créditos, não sei quem fez, mandaram pra mim, eu achei legal e quero redividir com vocês. Então, é assim, diz assim, que na casa de pobre morre uma toalha, nasce um pano de chão. Bom, gente, eu na minha casa, eu faço isso. Quando uma toalha já tá ficando velhinha, eu já coloco ela pra limpar o chão. É ótimo. Eu adoro limpar o chão com toalha quando ela tá ficando velhinha, porque além de não soltar fiapos, ela enxuga e limpa bem o chão, tá? Então, eu gosto muito dessa dica. Morre um extrato de tomate, nasce um copo. Ó, eu uso a caixinha, por exemplo, pra fazer reciclagem. Ou aquela latinha que vem com extrato, eu uso pra fazer potinhos, pra colocar caneta, pra colocar lápis. Então, eu faço dela uma reciclagem legal. Muitos fazem um copo, né? Como os pessoal, por exemplo, que trabalha na construção civil, quando eles estão lá merendando, comendo suas marmitas, eles costumam tomar, né? Água, refresco, nesses copos de latinha, né? Que eles fazem. E eles estão certinho. Ao invés de estar jogando lá no, pra entupir bueiro, né? Eles estão fazendo uma, um, um ótimo uso deles, tá? É, morre uma brusinha, nasce um pano de tirar pó. Eu faço muito isso. Quando a brusinha já está desgastada, tá furada, eu uso pra lustrar os móveis. É, morre uma margarina, um potinho de margarina, né? Nasce uma tapoer. É muito legal. Eu gosto de guardar, sabe? Restinho de comida. Quando sobra um restinho de comida, eu gosto de guardar nesses potinhos de margarina, tá bem fechadinho, né? Eu guardo na geladeira. É, morre um refrigerante, nasce uma jarra pra água na geladeira. Muito legal. Eu gosto de guardar. Eu sempre tenho uma garrafa com água na geladeira, pra quando passa, por exemplo, os garis, né? Pede uma água geladinha. Eu sempre tenho uma garrafa de água geladinha, pra poder tá oferecendo pra eles, né? É, morre um pote de sorvete, é, né? Nasce aí um pote pra colocar feijão. Eu tenho vários, de várias cores. Eu gosto muito pra armazenar as coisas na geladeira. Muito bom. Morre uma sacola de mercado. Nasce saco de lixo ou uma touca pra pôr no cabelo. É, é isso mesmo. Eu uso muito esse saquinho pra reciclar o meu lixo, tá, gente? E pra colocar no meu cabelo, quando eu faço a minha hidratação, eu coloco esse saquinho como touca térmica pra agilizar a minha hidratação no cabelo. É muito bom essas toquinhas, tá? A salvação do meio ambiente é ser pobre. É, porque o pobre tem essas ideias ótimas, né? É, só o pobre sabe reciclar, tá? Então, eu não acho que é em casa de pobre que acontece isso não, sabe? Então, o pobre tem a criatividade, ele faz certinho. Eu faço muito isso. Eu utilizo muito os potinhos de margarina, é, pra guardar, assim, sobra de comida, é, só, sobra de bolacha. Eu utilizo muito, é, os potinhos de sorvete pra tá armazenando as coisas na geladeira. É muito bom. Toalha, quando ela tá ficando velhinha, ela é ótima pra limpar o chão. Então, é, eu dou parabéns para o internauta que fez esse, essa brincadeira, né? É uma brincadeira de bom gosto, né? Só não, não sou, assim, muito feliz com o título, né? É casa de pobre. Deveria ter um outro título, mas como não sou eu que estou dando o título, eu estou acatando aqui o título que a pessoa deu, mas eu, por mim, vou dar o outro título, tá? É um título que eu vou dar, é, por minha conta, mas eu gostei muito aqui do conteúdo, é um conteúdo que é, é muito bacana, tá? É realmente aproveitável, tudo aqui é reciclável e, além de tá contribuindo com o meio ambiente, né? É, tá dando uma dica super legal, porque tudo que tá citando aqui são coisas que a gente pode tá realmente reciclando e reutilizando. Parabéns pra quem fez esse, é, esses ditados aqui. É, espero que vocês gostem, façam essa utilização e dê o like de vocês aí e opinião de vocês, pra que o canal possa tá crescendo. Um beijo no coração de todos, todos os da Vilminha, fiquem.